E agora a gente vai ter que seguir, né, senão a gente não vai conseguir cumprir com o tempo do episódio, né, e a gente já passou a primeira parte, agora é a segunda parte, que é um bate-bola, jogo rápido, é o segundo bloco do episódio, a gente vai fazer uma pergunta pra você e você responde rapidamente, beleza Flávio, vamos lá? Beleza. A primeira pergunta já sempre é essa pra causar polêmica, né, Python ou R? R. R? Por quê? Aí tem que explicar agora. Primeiro, primeiro. Cara, o R, o R, o R revolucionou a forma que a gente vê hoje, Data Science, Machine Learning, assim, da forma de não ser aquele Work Branch, que era o ECA, né, que é aquele software fechadinho e meio que colocou pra uma linguagem de programação, sabe, assim, muito antes do Python e tem um ecossistema de pacotes, acho que muito maior, assim, pra parte de Data Science. Bacana. R. Assim, pra colocar em produção, o Python mais o R mora no meu coração, assim. R. Muito bem. E Flávio, um ou uma cientista de dados? R. Pô, um seria difícil, pô. Aí você me coloca uma situação delicada aqui. Pô, poderia falar, posso falar dois, um gringo e um brasileiro? R. Pois não. R. Pode ser, né? R. Cara, o gringo, com certeza, o Jeremy Howard, do cara do Fast AI. Eu conheci ele pessoalmente em 2017, um cara sensacional, foi um cara que, se muita gente hoje tá em ciência de dados é por causa dele, assim, do que ele fez na comunidade e tal. R. Um cara nota 10, assim. Tanto pessoalmente falando, tanto pelas contribuições que ele fez. Eu acho que BR, acho que o Mário Filho, eu acho, assim, foi um cara que, pô, é um cara que tava trabalhando com machine learning nas competições do Kaggle, sei lá, em 2013 ali, nego fazendo assemble enquanto, sei lá, comunidade acadêmica tava falando de regra de associação simples, sabe? R. Tipo, a galera tava muito mais na frente do que tá hoje, assim, é um cara brazuco, assim, que representa. R. Eu vou interromper, hein, o Bate-Bola. Cara, que inveja que você conheceu o Jeremy Howard, cara. Eu acho ele fenomenal. Inveja branca sinícia que eu tive agora de você. R. Eu fiz o curso do Fast AI inteirinho e é fenomenal, assim, é impressionante como um cara tem uma didática e um cara que não é de TI, né, originalmente, como é que o cara programa bem daquele jeito? R. Que mãe de inveja de gente ter feito aqui no Fast AI. R. Não, e foi engraçado que a gente, que eu conheci ele na época que ele tava fazendo a conversão do Fast AI, saindo do Keras pra ir pro PyTorch. E quando ele explicou porque ele tava fazendo, tipo assim, fazia tudo pra comunidade inteira, não fazia sentido sair do Keras, e quando ele explicou fazia totalmente sentido, entendeu? E aí hoje é o pacote que é no Fast AI, por causa dessa mudança que eles fizeram pro PyTorch, assim. R. Que legal. Então, seguindo, o que que a inteligência artificial não consegue? R. A criatividade humana e a resolução de problemas. Acho que não tem como a inteligência artificial resolver isso. R. É legal que alguém trabalha na arte se fala isso, né? R. Que legal. R. Sim. R. Que você sabe o que tá falando, né? R. Não, ele sabe o que tá falando, né? R. Não é besteira, né? R. O cara viu lá, esse aqui é impossível, a machine learning criar uma arte dela. R. Ah, não é. R. E um livro, Flávio? R. Pô, um livro? R. Não necessariamente da área de TI, mas um livro que te inspira. R. Cara, um livro que eu gostei muito, assim, que me marcou bastante, foi um chamado Beyond Human Error, Além do Erro Humano, que é um livro, essencialmente, que o cara pega várias catástrofes que acontecem, tipo, sei lá, queda de avião, usina nuclear que explode e tudo mais, e os autores, né, com vários atores, eles colocam que o elemento humano foi determinante praquilo, mas existe uma série de coisas, como o design da solução pode causar um erro humano, um erro de engenharia, por exemplo. Então, é um livro que me marcou bastante, assim. R. Que legal. Vamos colocar ele nas referências do episódio. R. E um filme, Flávio? R. Pode ser série também? R. Pô, filme Alice Schindler, acho que foi... R. É um filme que não tem como ser insensível, assim, pelo que aconteceu, e principalmente depois que eu vim pra cá, pra Alemanha, assim, é muito vivo, assim, o que aconteceu e tal, na época do nacionalsocialismo e tal. Então, é uma história interessante, assim, bem legal o filme, assim. R. Legal. Eu me lembro até hoje quando eu terminei de ver esse filme, assim, cara, assim, a sensação. Até hoje eu me lembro como se fosse hoje, assim, surreal, cara. Realmente impactante. R. E uma banda ou um artista? R. Pô, uma banda, cara... R. Pô, tem que falar banda nacional. Acho que são duas, o Sepultura e o Angra. R. Caramba, cara. Ixi, Maria, a gente só traz roqueiro aqui pro... R. Não, inclusive teve até um post que eu disse, cara, eu sou tão fã dos caras que eu escrevi um post no Torch Data Science, que é, basicamente, eu usei a LDA pra analisar as letras do Angra e do Sepultura, assim, e tal. R. Caramba, cara, que legal. R. Que o Rafael Benteicurto, que é o guitarrista do Angra, o cara viu meu post e tal, o cara falou, ó, o cara escreveu aqui. E aí, basicamente, eu usei a LDA pra ver eixo de composição, as palavras mais frequentes, os tópicos que eles cantam e tudo mais. R. Foi bem interessante, assim, mas eu tive meio que uma satisfação, assim, de, tipo, um dos ídolos meus, assim, tipo, meio que meio, assim, do máximo. R. Os dois aí são metaleiros pra caramba, o Bernardo e o Felipe são ultrametaleiros. R. É, ele fala como se não gostasse do rock and roll, o Leuca. R. Eu gosto, mas vocês são mais metaleiros que eu. R. Cara, muito bom. R. E um hobby, Flávio? R. Pô, cara, hobby? R. Cara, atualmente eu tô, cara, o único hobby que eu tenho hoje é de tentar fazer o wrapper de qualquer coisa. Então, eu quero resolver algum problema mundano qualquer, eu vou lá e escrevo um wrapper em Python, Marcelo. Eu tava precisando de arrumar alguma escolinha pro meu filho, eu fui lá e escrevi um wrapper lá. Tava precisando arrumar a casa, eu tive que escrever um wrapper. Esse é o meu hobby, assim, resolver problemas, assim, mundanos com programação. R. Que bacana, muito massa. R. E uma viagem, Flávio? R. Viagem? R. Que fez ou o que ainda quer fazer? R. O que eu fiz, com certeza, foi pra... foi Singapura e Malásia, assim. R. Foi... conheci ali aquela parte da Ásia ali, foi bem interessante ali, foi sensacional, assim. R. Recomendo a todo mundo, quem quiser ver meio que Ásia for Dummies, assim, light Asia, vai pra Singapura. R. E se quiser ver hardcore, e já vai pra Malásia, assim. R. É bem pertinho da Praia Pé e tal, dependendo do lugar que você tiver em Singapura. R. É bem interessante, assim. R. Que massa. R. E por fim, um sonho? R. Pô, pergunta difícil, é assim, cara. R. Se tivesse um sonho, na real, eu acho que seria educação pra todas as pessoas, assim, de baixa renda, assim. R. Acho que a educação, acho que é transformadora, assim, sabe? R. Acho que a educação, o primeiro passo, e tudo que vem depois é meio que... R. A educação meio que, como a gente tinha falado anteriormente, né? R. De alguma coisa te capacita, a educação vai te capacitar pra ser um cidadão melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor, sabe? R. Acho que a educação é tudo, assim. R. Acho que ter meio que esse básico, assim, pra todo mundo, acho que seria um sonho, assim. R. Legal, legal, cara. Compartilhe desse sonho aí. R. Legal, 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 legal